Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C5 em seu depósito. Além de ganhar 35% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Falei pessoal, beleza? Código C5 ativo 30% de bônus. Minha brindezão sendo entregue aí, formulário na descrição. Temos uma caixinha nova no site, uma caixinha chamada Inside Olt 2. Custa R$67. Tem algumas skins bem interessantes, tipo essas luvas aqui. Vamos abrir essa caixinha aqui. Olha essa Butterfly, velho. Tem muita skin legal aqui. 1P Blaze faz tempo que eu não vejo. Hot Rod aí também. Tem a Sunset Storm aí, a 2. Hand Cannon, tá bem cara a Hand Cannon. Tem a Cobalt, Twin Galaxe, Hidropone. Cara, tem muita skin cara nessa caixa. Ela é R$65. Só que essa skin barata aqui eu acho que vai vir bastante, cara. Cara, vamos abrir de uma por uma aí. Temos R$1.000. Bora lá. 23,37% de chance de porcentagem. Uma porcentagem bem interessante. Chance de Profit. Temos R$67. Ganhou em 2016. Primeira abertura foi péssima. Segunda abertura aí veio uma... Caimão. R$47. Tirando o bônus aí foi... É, foi prejuízo ainda. Temos agora uma Masterpiece. Deve valer uns R$80, R$100 aí. Acho que pagou sim. R$100. Pagou. Beleza. Pagou, recuperou. A gente perdeu na nossa segunda. Mas da primeira ainda é prejuízo. O Puglade de novo. Bem ruim. Nada bom. Temos o Baioneta Doppler ali. Tem Fire Serpent. Tem T-Prince. Print Stream. Pulden Coil. Coil. Tem a Wydlilha ali. E Cobalt pagou. R$6 de Profit acima do bônus. Beleza. Mais uma. Cobalt novamente. Profit. Por enquanto nada muito interessante. Nenhum skin que vai pagar várias caixas aí pra dar uma recuperada aí. Mas que deu ruim, velho. Aqui deu ruim. Blown Water valeu uns R$40, R$42. Blown Water. Blown Water. Vamos ver aqui agora. Form Canion R$31. Não, nada bom. Metade. É, pelo jeito... A caixinha não tá muito bom. A gente não tá tendo muita sorte aqui. Temos algumas pra abrir aqui ainda, mas por enquanto foi bem F. Pegamos o primeiro Profit aí bom. 100 dólares. Grafite. 142. Pagou o dobro aí. Primeiro Profit foi interessante aqui. A gente precisa de mais Profit pra recuperar. Redline não paga nem ferrando, velho. A não ser que seja uma Redline muito boa. 20 dólares. Vamos ver aqui agora. A Hyper Beast não. Acho que nem no melhor preço. O melhor preço ela tem uma bem cara lá, assim, mas... Dificilmente já tá aqui nessa caixa. Inherit. Acho que paga uns 70 dólares. 60. Tá, perdemos um pouquinho do bônus ali. Tamo indo pra última aí, velho. Por enquanto nada legal, velho. Dark Water, 88 dólares por aí. 83. E a última caixa... Cara, não foi muito bom não, sincero pra vocês. Talvez um X não seja o segredo dessa caixa. Ó, conseguimos aí com 1.000 dólares. 764. 7.050. Cara, se pagou. O bônus ajuda muito. Se ele postar 770 aqui, teria mil. Então se pagou, tá ligado? Seria um Profit ainda 3.52 aí. Foi um Profitzinho. Bem leve, mas foi. Porém, a gente vai vender tudo e abrir 10 pelo conteúdo aí, cara. Pelo conteúdo. Não pelo... Nunca vendo Profit, mas... A gente vai aqui para... Pelo conteúdo abrir 10X. Pra testar a caixa. Vamos ver se 10X teria sido melhor a história aqui, velho. Aparentemente deu bem ruim, velho. Opa, veio uma gente querendo aqui. 598, gastando 677. Cara, se fosse... Dinheiro de depositar de bônus e tal. 598. É... Gastando 600 e pouco. Taria 500 aí pra abrir. 520. Teria sido Profit, sim. Teria pago. É... Ainda sobrou 100 e pouco ali. Cara, é... Compensou. Compensou. É uma caixa interessante. Porém, como a gente vendeu pra reabrir, não deu esse lucro, né? Deu um pouco de prejuízo. Mas não só porque a gente vendeu pra reabrir. Se fosse do geralzinho... Ó, essas duas aqui pagou. 740, gastando 130. Então pagou. E temos aqui uns 52 dólares. Vamos tacar em a unha aqui. Pra ver se a gente dá uma recuperada aí. Vamos tacar aqui numa Elite S-Move, velho. De um dólar aqui. Quem sabe a gente pega uma Alp. 18% de chance aqui, mas... Esse 18 deve ser alguma coisa... É, P250, sem dúvida. 100%. Pegamos P250, gastamos 11 e ganhamos 4. Nada legal. Pegamos P90 e P250. Agora a gente gasta 11 e ganhou 13. Profit, 2 dólares. Não muito interessante. 7, 11, 7. 2,350. 7 de novo. 7 de novo. MP90, 7. Aqui interessante pra gente é da capa frente. Uma Alp seria ideal. Porém a Alp deve ter uma porcentagem bem baixinha. Bem baixinha. M4 mais baixa ainda. É. Não sei se é uma Alp compensa muito ou não pra falar a verdade, cara. Acho que essa daqui é... A Menin, que eu acho mais legal. É baratinha, a porcentagem mais baixa. Agora uma caixa imóvel ali. Outra caixa. Três caixas, duas, P250 foi legal. Abertura top. Mais uma. Aqui é F. Pessoal, vou parar por aqui. Testezinho na caixinha aí da... Como que é o nome mesmo? Inside Out 2. É um filme, não desenho. Então é isso. Esse foi o vídeo. Valeu, falou. Foi formulário na descrição. Você aí, gosta de apostar no CSGO.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C5 em seu depósito. Além de ganhar 35% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000. Em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha. De forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no CSGO.net.